Você tem que sair de Jerusalém. Está me ouvindo? Pode ter uma guerra a qualquer momento, pai. O ataque é inevitável. Vamos nos preparar para tudo. Até para morrer, se for preciso. Lutar é a única saída. Agilizem isso. Nós temos pouco tempo para construir esse muro. Está para começar o período da Grande Tribulação.